Preste atenção você que precisa presentear uma fofinha neste Natal. Do 46 até o 58 na Faros, que é loja de fábrica, você vai encontrar de tudo um pouquinho. Desde calça, saia, regata. Tudo, vestido, tudo a gente tem até o tamanho 58. E tecidos bem diferentes também, né? Bem diferentes. A gente fabrica tudo e a última promoção do ano a gente está querendo acabar com o estoque. Ah, então tem que acabar mesmo. A loja vai ficar vaziazinha. Você vai ver com o preço que essa mulher faz, você vai vir voando pra cá. Aqui, camiseta regatinha. São tudo R$ 9,90. Tem escadinha, tem várias cores. Bermuda, R$ 9,90. Tem de cóton, malha fria. R$ 9,90. Qualquer uma dessas peças. Aqui quanto? Túnica de malha fria, R$ 9,90. R$ 9,90. É muito baratinho. De crepe, R$ 9,90. Essa é crepe também gostosa. Todas de crepe. Olha que lindas. R$ 9,90. Camisolinha ou pijama por quantos vai fazer? R$ 14,90. R$ 14,90. É muito baratinho. É o R$ 58,00. Uma malha ótima. Muito gostosa a malha. As calças. Calça quanto? De crepe. Olha que gostosa, que bonita. R$ 15,00? É. R$ 15,00. Tem várias opções. Tem realmente. Então vale a pena. Como é loja de fábrica, você que quer vestir alguém aí que veste do R$ 46,00 até o R$ 58,00, pode vir pra cá com certeza. A Midi falou, ela quer a loja vazia. Ela tá repleta, né? De tudo. E acima de R$ 100,00 a gente tá fazendo em duas vezes. Duas vezes acima de R$ 100,00? Isso. Então tá bom. Rodrigo, vem cá. Vem. Você não queria falar com a gente? Vem cá. De segunda a sexta-feira, das 8h às 9h. Sábado e domingo, das 8h até às 7h. Na Rua Oratório, 1066 na Moca. O telefone é o Rodrigo que vai falar. 692-6209. Entendeu? 692-6209. Muito bem, Faros. 702-6209.